Oi gente, hoje vamos fazer um bolo delicioso, um bolo que não vai farinha de trigo. Hoje vamos fazer um bolo de milho. É um bolo super simples, super rápido, delicioso. E vamos à receita? Aqui temos uma lata de milho, uma lata de leite condensado, três ovos, 100 gramas de coco ralado, tem que ser aquele coco seco gente. Eu coloquei nessa vasilha, deu 300 ml, né? Duas colheres de sopa de fubá, aquele fubá bem fininho. Uma colher de sopa e meia de fermento em pó para bolo. Aí vamos colocar no liquidificador todos os ingredientes. Os três ovos. Estou em óculos. Leite condensado. Leite condensado. O que tem? Milho. 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 E para almas. Zemba. Coco ralado. Coco ralado. Fubá. Fubá. E o fermento em pó. E o fermento em pó. Se vocês querem sentir o milho, bate aí por uns dois minutos que já é o suficiente, né? Agora caso você queira uma massa mais lisa, deixa bater por uns cinco minutinhos. E vamos bater por cinco minutos. Forma untada com manteiga e enfarinhada com fubá. Vamos colocar a nossa massa. Vamos levar para assar a temperatura do forno a 180 graus por 20 a 25 minutos. Vai depender do seu forno. E o nosso bolo ficou pronto. É um bolo super fácil, muito rápido. Vale a pena fazer? Sim. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. E fiquem com Deus. E aí Puxa com Deus. 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 Obrigado.